bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson, mas não deixe aquele like no vídeo se inscreve no canal rapaz to meio rouco hein, descobri bem cedo aqui to bom gente, praticamente aqui já zerei dúvida, já peguei todas as armas já consegui aí maximizar todos os intrínsecos, fiz todos os puzzles então vou trazer aqui umas dicas pra você aqui com relação a três coisinhas tá que a gente vai ter aqui ó, vou apertar a letra M aqui ó esse palácio aqui ó, nesse palácio aqui a gente vai ter um puzzle que é um pouquinho mais chato que tem aqui você pega cinco corujinhas tá, cinco moedinhas da coruja aqui tá e vamos dar umas dicas aí também para convencer esse come aqui tá que é aquele jogo do coelhinho aqui ó, tá do come come aqui, certo e também aqui da guitarra né, deixa eu dar um pulo aqui aperta aqui mais fácil, vamos lá, a guitarra é mais fácil né, a guitarra acho que todo mundo deve saber mas aqui é só deixar um macetezinho pra quem vai começar a jogar também né seguinte, chegou aqui na guitarra ó, certo, aperta aqui ó, você vai escolher o normal ou o virtuoso como funciona aqui gente, você põe o seu dedo no 1, 2 e 3, certo, aqui no caso do PC tá e essa outra mão aqui você põe nas setas, vai acontecer o seguinte, vai descer o número 1, 2 e 3 se não tiver nenhuma setinha pra nenhum lado, você aperta 1, 2 e 3, tá, na sequência lá digamos que você tem o 1 com a mira pra baixo, você aperta, aperta e segura o seu, sua seta pra baixo, entendeu e assim vai, beleza, ó, 1, 2 e 3, uma mão e a setinha na outra mão, ó aqui ó, 1, tá vendo, não tem nada de setinha, ó olha lá, ó, 3, setinha pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, 3 pra baixo, tá vendo, lado, tá vendo aqui eu tô segurando a seta, tá gente, porque precisa fazer isso, ó certo, então qual que é a técnica aí, aperta a setinha pra baixo, vem o número 2 e seno com a setinha pra baixo aperta e segura, só isso, beleza, e assim pro lado também, é só a esquerda direita e pra baixo, tá agora vamos fazer aqui do come, tá, pra vocês verem aqui, ó, e é bom que isso aqui vai te upando, né vai deixando você mais forte, tá beleza, vamos lá agora vamos fazer aqui, ó, e tá lento o bichinho ainda, né, eita tá aqui, aqui é bem simples, aqui a gente vai desenhar um Y, tá, aqui ó o que a gente vai fazer aqui pra você vencer, gente a gente vai fazer um símbolo assim, ó, ele vai ser isso aqui pra cá, tá vendo, ó vai ser essa hora, 1, 2, 3, desce, 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 desce e pra cá, e depois fecho, entendeu, ó vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, tá, a gente vai fazer um Y, tá pá, 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 desceu, 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 chegou aqui embaixo põe pra cá e pra cá, beleza, ó, cantinho tá, fecha, vou fechar o Y aqui, ó, mesmo que ele conta a importância, tá vamos fechar esse Y aqui, ó, certo, fechou o Y aqui, que a gente fez, certo agora é só descer, só ir descendo aqui até o finalzinho aqui enquanto ele faz isso, né, porque o bichinho aqui é meio roubado, esse bichinho aqui eu até tinha feito pelo meio, em fazer um ciclo, mas é mais complicado porque aqui é mais simplesinho tá, fechou aqui, ele vai colocar aqui, você fecha aqui embaixo entendeu, o que a gente fez aqui, a gente começou aqui em cima tá vendo, como desenhou um Y, a gente colocou aqui fez o segundo e o terceiro, certo depois desceu, 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 jogou aqui embaixo e vai fechar, finalizar aqui, comeu 10 acabou o jogo, tá, mais uma vez põe a primeira peça num cantinho a do meio e fecha aqui um Y, tá vendo, desce, 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 desce deixa aqui no cantinho, aí fecha aqui e finalizou beleza, então isso aqui tá mais tranquilo pra fazer, tem como fazer pelo meio mas você tem que fazer uns os pulos, fica meio complicado fazer isso aqui então isso aqui é uma maneira mais simples que o pessoal até mostrou aí até mais de boa bom, agora é o seguinte, vamos fazer a corujinha eu vou apertar o M aqui, tá gente você vai ter um teleporte aqui se o que quiser, tá como eu já tô maximizado todos os meus intrínsecos então eu consigo dar um teleporte então quando aparecer assim, ah, que porto é só que, às vezes vai aparecer é, talvez quando você entrar no próprio dúvida não vai aparecer esse mapa, tá então você vai ficar ciente aqui você vai pegar 5 moedinhas quando você vai pegar a coruja você vai pegar 5 de uma vez só aqui show? bom, deixa eu ir lá por cima sem ter uma coisinha aqui, ó vamos lá deixa eu subir seguinte aqui, ó vou colocar no alto pra vocês verem, tá aqui vai ter o palácio, certo? o palácio aqui, ó o que vai ter? vai ter aqui embaixo, ó uma entrada aqui, ó certo? vamos lá pra vocês verem aqui, ó tá vai ter essa entrada aqui beleza? só que o portão tá fechado e aqui, essa corujinha aqui vai dar 5 símbolos da coruja beleza? então a gente vai ter que abrir esse portão pra ter acesso aqui até tem uma maneira de você vou apertar uma aqui entrar sem fazer isso mas, né não vou explicar não porque quem viu que tava na live viu como entra que na verdade dá pra você entrar aí sem abrir nenhuma porta e pular lá dentro mas não vou explicar isso porque isso aí, né é meio que, né não pode mas vou fazer da maneira normalzinha aqui o que vai acontecer aqui, ó seguinte, gente aqui a gente vai achar 5 estátuas que eu gosto daqui, ó 5 duplas não, 3 estátuas dessas são 4, né 3 em cima e embaixo a gente vai fazer o que? também tem esse deixa eu apertar aqui, ó essa pontinha dela aqui a gente vai achar as 3 e vai empurrar isso aqui pra ficar em direção a nossa aqui, a nossa base, tá ó virou pode perceber aqui, ó que ela está apontando pra lá show? então a gente vai fazer isso com 3 vou apertar aqui de novo são só 3 aqui, ó esse lado aqui não tem ah, tem um baúzinho aqui deixa eu aproveitar aqui pra abrir esse baú, né também, né tá fortinho, né ó, o 4 aqui no chão ó, fica cego prontinha ali deixa eu pegar aqui um opa vai ver, vai oba vai ver o pocotó em rosca aqui, viu vamo lá esse aqui eu já fui, né esse aqui foi o primeiro que eu coloquei é, vamo achar o segundo o segundo estátua são 3, tá vou fazer esse aqui essa aqui, ó essa aqui é a terceira eu usei, certo? mesma coisa aqui, ó a gente vai pegar aqui, ó tá pode ver que está apontado pra lá tá está bem pra lá a gente tem que apontar isso lá pro palácio uma pirana aqui mais outra aqui e tá lá certo? olha lá tá mirado no palácio show? agora vou achar o terceiro e o último, tá? também estou vendo aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se a gente chegou pra cá aqui, ó aqui, ó certo? então essa daqui, ó na terceira está de costa ainda eu estou lento eu estou lento porque não peguei nada ainda então a gente vai virar está apontando lá pro além então a gente vai virar aqui e vai apontar pro palácio essa aqui é a primeira parte beleza? está ali, ó certo? agora a gente vai fazer aqui agora a gente vai agora achar uma estátua, tá? que está embaixo dessas marquises deixa eu pôr aqui tá? então aqui, ó nas três estátua que a gente virou certo? vai ter isso aqui também, ó pra você abaixar cadê? aqui, ó na frente tá? a gente vai clicar aqui, ó certo? nessa estátua aqui, ó beleza? lembrando que essa estátua aqui, gente ela fica lá no seu dormitório pra quem quiser comprar os itens também, tá? você pode achar essa estátua no seu dormitório lá em Zaliman você tem acesso também a poder ter acesso pra comprar as coisinhas, tá? e aqui é só fazer aqui o puzzle é fácil, né? vai abrir o chão a gente vai tentar achar uma estátua embaixo pra poder ela que vai abrir a porta afinal, tá? então pegamos três viramos em direção ao palácio não, essa não tem nada deixa eu pegar uma sentinha aqui, né? ó tá, essa aqui não tem nada eu vou lá no outro deixa eu botar aqui de matar esses bichos também, né? ok, tô aqui, ó mais aqui, mais um pontinho deixa eu ver o que temos aqui aqui é legal, fogo deixa eu botar o outro aqui o outro foi aqui embaixo que eu fiz, né? tem esse aqui também, ó deixa eu baixar abre esse aqui, ó pode ser isso aqui, viu? pô, já tem bom que tem uma sinetinha pra fazer ela também vamos lá aí você tem que só agora achar uma estátua embaixo e você vai precisar abrir e eu não vou fazer no vídeo não como faz pra poder entrar sem fazer isso, tá, gente? tem uma maneira de você fazer isso aqui sem entrar mas é segredo, né? por enquanto vai fazer essa maneira aqui mesmo porque como a outra é um bug então eu não quero fazer vídeo com bug, entendeu? tem uma maneira de você não fazer nada disso mas eu percebi que é um bugzinho então a gente não vai fazer vídeo explicando os bugs, né? depois eu dei a corrida esse bugzinho vou achar agora a outra parte essa outra tá tava aqui embaixo, né? aqui, ó essa aqui, ó vamos achar aqui, ó tá? legal, primeiro você fazer essa parte de virar estátuas opa que depois você não fica se preocupado em aonde tava a estátua que eu achei? tá, ó com certeza eu até baixo dessa aqui agora é isso aqui, ó quando você achar tá vendo que tem um negócio quebrado aqui, ó quebradinho assim, tá? quando você achar quebradinho essa aqui é que é sinal que tá a estátua que a gente quer fazer deixa eu botar aí no meu shift, meu não tá indo no shift, não meio lento vamos lá certo? aqui a gente vai fazer o seguinte, ó peça lá embaixo peça lá embaixo, ó pra vocês verem aqui, ó tá? deixa eu ver tá vendo? o portão vem ali no cantinho, tá vendo? dá pra você perceber que tá tudo fechado, tá vendo? essa estátua aqui vai falar com a gente ela vai ficar de costas tá de costas do palácio se você fizer certinho ela vai virar ó ela vai virar lá certo? virou você vai perceber que agora lá ela vai vir pelos portões quer ver, ó olha lá a grade descendo, tá vendo? olha lá desceu, tá vendo? show? essa aqui é a parte mais de boa deixa eu finalizar isso aqui, ó vou matar as plantinhas gente, coleta os negócios e você tá achando o mapa, tá? deixa eu fazer isso aqui, ó deixa eu plantar pra cima mas isso aqui? isso aqui, eu acho que... aqui, pra cá de manhã, né? rapaz, primeira missão do dia cadê o outro? ali vou desceberar isso aqui não sei o que tá acontecendo meu chique não tá indo calma, calma botar esses caras aqui e a gente vai lá embaixo na porta moleque pra valiar outro bug novo porque o meu shift não tá dando não bom, deixa eu pôr aqui isso aqui é legal eu gosto de fazer umas buildzinhas assim, com tóxicos com elétrica pra aparecer refrigir afiliçados é, isso aqui é bom beleza, feito isso aqui agora vamos lá pra parte finalzinha da corujinha lá só descer aqui tá, a porta não vai tá aberta e aqui a gente vai ter um sistema interessante aqui, ó bom essa corujinha aqui, tá em especial, gente ela vai dar 5 símbolos da coruja, tá? show se você apertar o P aqui, ó eu não tenho nenhum tá? então com ela a gente vai pegar 5 e também tem a chance de vir mais parte de arma com mais facilidade aqui também show o que vai acontecer, gente, ó você vai perceber aqui, ó vamos lá a gente vai ter aqui 4 símbolos que já estão que já estão revelados, entendeu? só que tem mais 4 que estão aqui escondidinho tá bom? então a gente vai ter que fazer o que? a gente vai pela pelo pedacinho dele e vamos fazer um por um show? a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó vamos ativar aqui, ó meu rapaz, o meu shift não tá ainda não sei não tá ainda assim show ó então a gente vai fazer o seguinte, ó vamos pegar essa aqui pegar aqui a da nossa moedinha e vamos colocar 1 onde precisa, tá? deixa eu colocar aqui isso aqui acho que é 1 ó tá? são 4, tá? ó esse aqui também falta então vamos pegar essa aqui, ó que deve estar aqui esse aqui é só empurrar vai ter um xzinho aqui, ó empurrar quebrou pega aqui, ó rapaz, o meu bichinho tá lento aí eu tô tem que dar um shiftzinho aqui, ó a gente vai só encher aqui primeiro, ó certo? pronto volta agora o 2 esse aqui eu tô derrubando esse negocinho de cima pegar pertinho, né? porque esse aqui vai pegar a moedinha comecei a descer aqui acho que também precisa colocar é, esse aqui não esse aqui é o de cima só pôr ali dentro agora aqui, ó pronto essa primeira parte aqui a gente já vai fazer, ó certo? o que eu notei, gente, ó o que eu já percebi esses 4 aqui, ó e esse ó, tá vendo? tem um símbolo no meio aqui, certo? esse 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 sempre ficam nessa parte que tá encoberta os dois apontam, tá? esse esse e esse aqui esse aqui sempre vão estar os que estão descobertos beleza? eu já fiz tantas vezes então eu já percebi que essa não mudou esse padrão, tá? aqui só dá uma dadinha aqui pra não ficar perdendo vida vamos ver tem ali o N? não é tipo o U pra baixo, né? tem o X tem o X, tá vendo? então esse aqui certo? esse aqui é o X tá? então vamos pro segundo aqui, ó temos aqui um símbolo esquisito que esse aqui não é é um ou M, né? parece um M esse aqui tem um tracinho com D tem, tem, ó esse aqui, ó tá vendo ali embaixo, ó? ó certo? então esse segundo aqui né? é esse aqui de baixo beleza? agora vamos estar naquele cantinho de novo, ó vamos lá esse aqui nenhum não é nada desse também não é uma taça esse O também não esse aqui, ó melhor então esse símbolo aqui é esse aqui também beleza? agora vamos partir pra esse aqui, ó esse aqui não é esse aqui não é o O é o O certo? ó lá então a gente tem vamos lá a gente tem o o símbolo, né? da tacinha aqui, ó então de cima certo? temos aqui o O que é esse daqui daqui de baixo vou colocar um T aqui temos aqui o X certo? e aqui temos aqui esse símbolo aqui de baixo beleza? bom, agora que vem a brincadeirinha aqui vamos lá vou usar o cavalo vou usar o cavalo até mais fácil fazer o símbolo vou pegar o cavalo aqui eu não sei porque até hora que dá umas bugadas o cavalo não vem bom, beleza aqui, tá? vamos lá tentar abrir, ó tá? isso aqui, ó esse aqui deixa eu ver esse de cima qual que é o melhor? esse aqui, ó esse aqui de cima tá? eu já sei o que é é um O é um O que tem tipo umas orelhinhas nos cantinhos ó, esse aqui, ó ixi, peraí que eu bati mal esse aqui, ó tá? esse primeiro aqui, tá? a gente vai revelar vou te mostrar pra vocês aqui, ó vamos ver aqui o cavalito primeiro, segundo não sei se qual que tem, né? não também não eu vou tentar só achar o primeiro ai, o que eu fiz? não meu Deus traga não eu não quero eu quero pegar a bolinha aí ai se essa bolinha cair, né? deve aparecer de novo, né? peraí eu tiro em cima eu tô correndo esse aqui também não é que eu quero esse aqui não tem que eu quero esse aqui esse não tem vamos ver esse aqui não é esse não é esse eu tô procurando um símbolo específico não é nem também esse não é esse aqui, não vamos ver não também não é também não é acho que tá naquele outro lá tá vendo esse aqui ele tá nesse aqui então ó, é esse aqui, tá vendo? por que que eu sei que é esse aqui? deixa eu apertar um pra vocês verem aqui, ó tá vendo que se ó, tá vendo que se esse O aqui, ó esse zero ele tem tipo um negocinho tá vendo? dentro dele tem umas duas bolinhas assim, no cantinho é esse aqui, ó vocês vão perceber aqui, ó ó tá vendo que parece, né? você olha assim pô, mas tá vendo, ó o primeiro risco de cima também que tem uma bolinha ali no cantinho aqui até embaixo é esse aqui, com certeza tá, gente? beleza? depois você dá uma pausa no vídeo, ó tá vendo aqui, ó beleza? esse aqui tá aqui e esse tá aqui tá, show? bom, então já descobriu o que é esse aqui agora esse aqui de baixo deixa eu ver esse aqui, ó deixa eu ver esse aqui, ó esse aqui esse aqui, o segundo é aquele EN é tipo se fosse um EN assim, com um simbolinhozinho pro baixo sabe aquele que tem um símbolo pro baixo? vamos ver se eu já descubro aqui, ó acho que eu já mato esse aqui acho que tava nesse aqui que eu vi aqui, ó não é esse aqui também não é porque esse aqui tem um corte, você vê? ele tem um finalzinho dá pra você ver ele aqui, ó tá? ele não é só o completo ele tem um falta um tracinho embaixo é esse aqui, ó ó, é isso aqui, tá vendo? porque o que eu percebi? bem aqui tá vendo, ó ele tem esse tracinho aqui no cantinho, tá? beleza agora falta ver essa parte aqui é esse aqui, ó agora falta esse aqui tá com cara de ser aquele C entendeu? é um desses dois aqui, ó esse aqui não tem cara de ser nada esse também esse poderia ser, viu? esse daqui, ó deixa eu ver se tem algum é, eu acho que esse aqui, ó tem essa parte aqui, ó que tem uns só três pontinhos ele seria essa sequência aqui de baixo e aqui provavelmente aqui, ó né? é, ele deixa o cego é o que ele eu sei, né? se não for, aí a gente ó, abriu tá vendo, ó que era esse que eu te falei pra você tá vendo, ó ó lá tá vendo, ó esse aqui, ó era o daqui, ó esse aqui, ó é a parte de dentro dele, ó é a parte de dentro desse aqui, ó tá? com isso aqui, ó a gente pegou aqui, ó tá? as nossas cinco ó, ainda pegamos aqui, ó uma parte da da nossa cinta beleza? apertar o P aqui, ó o legal que a gente pegou aqui, ó cinco símbolos da corujinha falou, gente? então eles entenderam que aí eu vou fazer o que agora aqui eu vou finalizar aqui, ó depois eu vou ensinar pra vocês no vídeo de mais tarde como você fazer a decoraçãozinha com a nossa corujinha falou? deixa o like no vídeo se você quiser ter gostado aqui e sempre assim aperta o M aqui, tá? nem sempre nem sempre a parte do mapa vai vir, gente, tá? em vez de quando vem acho que o mapa acima o mapa não depende, acho também do período aqui mas fica esperto apareceu aqui faz isso aqui você pega cinco símbolos da corujinha aí de boa, falou? até mais se inscreve no vídeo até mais, valeu tchau aproveitando também, né? você ficou até aqui você teve paciência, hein? então aproveitar aqui e te convidar a participar das nossas lives rapaz, tá cedo, viu? são sete da manhã agora a partir das 18 horas de segunda a sexta na Twitch gente, eu tenho a Twitch sempre com alguma outra live simultânea Twitch com o Trovo Twitch com o The Live Twitch com o Kik Twitch com o YouTube Twitch com o Facebook sei lá sempre vai ter a opção de você assistir as nossas lives sem comercial nenhum tá? então a gente vai ter a Twitch com bastante comercial pra poder gerar uma rendinha e simultaneamente eu faço uma live sem nada de comercial pra você assistir de boa você já será muito bem-vindo, pô? deixa o like no vídeo até mais, valeu tchau 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 Obrigado.